O que tem o ar para buscar água em açúcar e javareis, o normal, ou é de manhãzinha no sol frio, ou quando o sol se conta atrás. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia, Deus. Que jeito que a gente vai, aí quando chegar, agora o que chegou, olha, vocês podem passar, podem passar para a cidade. Olha, olha o que são feitos aqui, é uma cidade. Porque o leão, há uma vez que o leão, a gente não tem a vida. Irmão, era doce, eles vão ficar comigo. Olha, se tem doze pessoas para ir comigo, um determinado campo vem de quentinha, vai todo o doce, e vai. Aleluia, Deus. Glória a Deus, eu creio, meu Deus. Aleluia, Deus. Não podia, irmão. Meu tia, é mais louco, ele é leiturado, é o cara que eu perdi, irmão. É mais louco, ele é de três mãos, mas eu vou ouvir, quer dizer, o fão é mais louco. O fão é louco, eu vou pôr, 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 eu vou pôr. Não, 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 não Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia.